I don't know what you want Let's have a bit of fun till I don't fall Fala galera, eu sou o Droid Gamer, quem fala com vocês é o Roby Sinolero Começando aqui mais um vídeo do canal E manos, embora o YouTube atualmente esteja uma porcaria Que realmente está, não só pra nós YouTubers mobile, mas Não no geral também, porque tem algumas pessoas que Estão num mar de rosas, tá ligado? Mas muita gente Tem sofrido com o YouTube recentemente, o meu canal tem sofrido Muito com o YouTube recentemente, eu conversei com Alguns conhecidos meus, que tem conteúdo com o mobile Também, que estão relatando pra mim De problemas que estão ocorrendo, tipo O vídeo não vai pros inscritos, essas coisas que já Aconteciam, só que agora tá difícil, o negócio tá complicado Mas tem um lado bom da coisa, que no caso É a interação com vocês, e isso que eu prezo Muito, tá ligado? E cara, pra interagir Ainda mais com vocês, a partir de hoje Eu vou começar a fazer live na CubeTV Eu prometi, eu estava muito focado nesse projeto Eu tava fazendo, mano, você não tá ligado Eu tava fazendo live quase todo dia Testando a qualidade de internet Pra ver se ia rodar numa boa e tudo mais E graças a Deus tá tudo dando certo Ontem eu fiz uma live, eu só avisei pra galera do Twitter Você que não me segue no Twitter, que não me segue no Instagram Você tá perdendo muito, mano, pelo amor de Deus Se você estivesse me seguindo no Twitter, você ia assistir a live que eu fiz ontem Eu joguei Stand Off 2, joguei com inscritos na Stand Off 2 Eu criei sala, chamei os inscritos pra jogar A galera que tava na live interagiu Eu mandei save pra geral A galera me perguntando coisas Tinha gente que achava que eu tinha 13, 15 anos E descobriu que na verdade eu tenho 20 Então foi, mano, foi sensacional a live de ontem Eu tive uma interação muito boa com vocês Foram poucos inscritos Porque eu só avisei no Twitter mesmo No Twitter só tem um mil e alguma coisa de seguidores Então é óbvio que não vai tanta gente assim Mas cara, se você quiser me seguir lá no CubeTV As lives vão começar a partir de hoje De segunda a sexta, só que hoje é terça Mas enfim, de segunda a sexta Vai ter live das 18h30 Não, das 19h30 Ou seja, às 7h30 da noite Até às 10h Ou seja, vão ser 2h30 de live pra vocês Então acho que nessas 2h30 vai dar pra gente interagir muito Então eu espero que vocês curtam Se vocês quiserem me seguir O link da CubeTV Do meu perfil Do meu canal Na CubeTV Vai tá aqui na descrição E o ID tá aparecendo aí Caso vocês não queiram clicar no link E apenas ir pelo ID, tá ligado? O ID tá aparecendo aí na tela Pra vocês me seguirem lá no CubeTV Galera, assim Eu não tenho o que dizer da CubeTV É um aplicativo sensacional Lembrando que é uma plataforma totalmente nova de live Então bugs podem acontecer E mudanças estão ocorrendo com muita frequência lá Lá tá tendo muita coisa boa Muita mudança pra melhor, tá ligado? Então eu tô curtindo pra caramba a plataforma Só pra vocês terem ideia É uma plataforma totalmente nova E diferente do YouTube Assim que eu começo uma live Notifica, galera Em um segundo Eu não tô zoando Um segundo depois que eu começo a fazer live Eu já recebo notificação No máximo 2 segundos No máximo E todo mundo é notificado É incrível, cara Porque é uma plataforma nova O YouTube é multibilionário E não consegue fazer isso E é uma empresa nova Chega e faz E tá funcionando perfeitamente Então se você me seguir Com certeza Você não vai perder nenhuma live Porque você com certeza Vai ser notificado Mas caso por algum acaso Não receba notificação Eu vou falar Sempre que começar uma live Eu vou falar pelos stories Lá no Instagram Então me segue no Instagram também Eu quero ter uma interação maior com vocês Tá ligado? Entre Twitter, YouTube Instagram e CubeTV Então acho que a gente Vai conseguir fazer essa parceria Vamos dizer assim Firmar essa Essa interação Entre eu, criador E vocês, inscritos Seguidores Então Eu acho que vai ser muito bom isso aí As lives começam hoje Eu vou fazer live de Stand Off 2 Dark Avenger 3 Mano, vou fazer live de tudo Que eu tiver afim de jogar no momento Se eu tiver afim de jogar PUBG Eu vou jogar Que eu jogo todo dia Se eu tiver afim de jogar ForteCraft Eu vou jogar Que eu também tô jogando todo dia Stand Off 2 Tá muito boa essa atualização Tanto que ontem eu joguei muito Com os inscritos e tal Vou poder jogar com os inscritos também Ainda não tem o Discord do canal Mas vai ter Então Enfim Fica ligado Que vai ser muitas coisas boas E pra galera que sempre me perguntou E sempre me pediu Pra eu começar a fazer live No próprio YouTube Galera Eu não posso fazer no YouTube Porque o YouTube é uma porcaria Primeiro que não notifica ninguém E quando A live fica no canal Que quase ninguém assiste O YouTube entende que ninguém Que assiste seu vídeo Ele não Assim Ele já não notifica Aí com live Aí que ele não notifica mesmo Tá ligado Então o negócio fica sinistro Por isso que eu não vou fazer aqui E pra galera que pedia Pra eu fazer live Só pra doar Pra virar patrocinador Lá na CubeTV Não tem como virar patrocinador Mas vocês podem doar Tá ligado Lá tem um Uma caixinha de presente Vamos dizer assim É que você pode clicar Naquela caixinha E você pode mandar energy Que não precisa pagar nada Pra mandar energy Aquelas moedas Da energy Que você compra Pra poder mandar Você ganha assistindo As próprias lives Tá ligado A cada 5 minutos Se eu não me engano De live Que você assiste Você ganha uma certa Quantia De moedas E essas moedas Você pode estar usando Pra enviar energy Energy é como se fosse Compartilhamento Vamos dizer assim Quanto mais energy Uma live recebe Ele vai subindo No rank Aí a possibilidade De ele ficar em primeiro Lá quando alguém pesquisar Sei lá PUBG Mobile por exemplo Se eu estiver fazendo Uma live de PUBG Mobile A probabilidade De eu aparecer lá Entre os primeiros É muito maior Quando a galera Tá mandando muita energy Tá ligado Então é como se fosse Um compartilhamento Vamos dizer assim E pra doar De fato Tem outros emotes Vamos dizer assim Tem a energy Tem um legal Tem Se eu não me engano O super Não é super like não Eu não lembro Mas tem um monte de parada Que você pode estar comprando E mandando pra mim Vocês precisam gastar Obviamente dinheiro Pra poder doar né Mas isso é uma escolha De vocês Não tô obrigando a ninguém Desde já Quero deixar bem claro isso Mas caso vocês queiram Vocês podem estar mandando Você pode comprar diamante E com esse diamante Vocês podem mandar os emotes Que esses emotes Viram dinheiro Vamos dizer assim É como se vocês estivessem doando Tá ligado Então pra galera Que queria fazer doação Que me pedia pra fazer live Só pra fazer doação Então cara Agora você pode Mas é claro Você faz se você quiser Ninguém tá aqui Pra obrigar ninguém Tá Que isso fique bem claro Mas é isso galera Eu tô muito animado Que eu vou começar a fazer Live lá na CubeTV Vou ter uma interação Muito boa com vocês Porque tipo Ontem Só pra vocês terem ideia Ontem tinha pouquíssimos inscritos A gente tava interagindo Numa boa Joguei o pub de mobile com inscrito Joguei standoff 2 com inscrito Foi sensacional Agora imagina Hoje O que vai rolar Imagina Vai ser uma zoeira braba E eu espero que vocês compareçam lá Lembrando Das 7 e meia da noite Até as 10 Tá ligado Então Pra galera que não tiver em casa 7 E chegar do trampo Por exemplo Às 9 Vai E ainda vai ter uma hora de live Pra você conferir Então vai ser muito bacana isso O link da live Tá aqui na descrição O link do meu canal Lá na CubeTV Agora eu vou divulgar pra caramba Pra vocês me seguirem lá Pra gente interagir numa boa Mas é isso galera Esse foi mais um vídeo do canal Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL